Fala galera e aí tudo bem com vocês? Então aqui é o PG trazendo mais um vídeo pra vocês. Hoje galera estou trazendo um vídeo diferente, vídeo de Roblox, galera com meus parceiros aqui no mod de One Piece aqui. E aí galera eu sou o GB como o Guilherme Vasquez. Eu sou o King. Salve. Então eles vão me explicar como é que UBA, como é que joga esse modo aqui galera, esse jogo em si e eu vou ensinar vocês. Meu Deus. Tem ataque pelo amor de Deus. Como é que funciona aqui? Primeiro você vem aqui e pega a primeira missão. Tem que pegar a primeira missão. Tá beleza. Eu vou ensinar o cara do filme. Estou aí. Você está no PC, né? Estou no PC. É, estou no PC. É, o King qual é o botão que deixa o personagem rápido mesmo? É aqui, aparta aqui, aparta aqui. Anda e aparta o quê? Eu aceito a missão, meu Deus. Aparta contra. Bani, ok. Tem também o impulso. Qual é o botão do impulso pra ele? É o quê? É o quê? Não, o quê de velocidade e o de impulso. Não, é o quê? Eu falei errado. Fazer mata, vai. Controla. Só bate nele, bate nele. Estou tentando bater. Não, velho. Foi. Ah, GB. Não, pô. Ele bateu, pô. Ele bateu, pô. Eu acho que eu não bati não. Não vai mais bater. Ah, tá. Pega, tem um ataque aí no teu inventário que ele chama combate. Pega aí na mão. Aí. É. Chega perto deles e batem. Aí, ó. Isso. Chega perto deles e batem. Agora, ó. Tem mais dois aqui. Aqui, ó. Tem mais dois ali, ó. Batem nele. Tá bom. Lá perto de onde tem o menu que o coisa eu pedi pra você, tem estatístico, não tem? Estatístico. Não, tem que ir menu primeiro. Tem que ir menu. É, vai perto em menu. Bata aqui, PG. Cadê você? Eu? Ah, tem que aumentar o quê? Aumento o corpo? Eu ajudo o PG. Pera aí, PG. Eu vou te dar uma explicação aqui e pra galera aí do canal. Ó. Fala. Nesse jogo, você tem três classes. A melhor, geralmente, é fruta. Aí, mas você pode ser espadachim. Usuário de fruta ou usuário de arma, mas é ruim. Ó, eu recomendo, caso você queira, quando você pegar um level mais alto, você vira espadachim depois. Mas aqui nesse mundo, só tem espadachim. É melhor começar com a fruta, então. Eu vou punhar mais ou menos. É, em todas, né? Aí, tipo, mas enquanto você... D2 é boa. Enquanto você... Passar o D2 é boa. E também em todas as frutas também. O seu jogo tá em português ou em inglês? Português. Ok. Então, aí, em estatísticas, você upa corpo a corpo e defesa. Ok. Oi. Nem todos, a Cyber V2 é boa. Não, a Cyber V2... Nossa, eu upei fruta. Não, mas tudo bem. Não, não, tá tudo bem. Se você pegar uma fruta pra mim, você vai ter força. Entendi. Primeiro, você tem que fazer algumas coestas e pegar o level 10. Tem que chegar até o level 10? Mano, você tá com a forma mais rápida do jogo, calma. Quando você pegar o level 10, tem uma fruta de presente. Pode matar aí? Tá level 10. Então tem que matar esses bandidos até chegar o level 10? É, você vai matando, aí depois você vai em estatísticas e vai aumentando. Tipo, primeiro, tenta aumentar o seu corpo a corpo, porque você tá usando o combate a corpo a corpo. Aumenta aí pra você dar mais dano, pra você conseguir upar mais rápido. Eu upei mais o level, então vamos tentar o corpo a corpo. Agora você consegue dar mais dano. Se você bater no corpo a corpo no combate, tem lá que é o maxi 1. Quando você liberar ele, você consegue usar. Quando você clicar no combate, lá no canto da tela tem maestra, 16 e etc. Tem 5. Aí você seleciona em utilizar alguma coisa. Eu tenho uma letra que tem o Z. Aí você clica no Z, aí ele vai estar dando um golpe. Pra quem tá iniciando, ele consegue comprar fruta sozinho ou precisa de alguém pra comprar? Não. Você pode comprar, mas tem que ter dinheiro. Aí você precisa juntar um pouquinho de dinheiro primeiro, tá ligado? Então você vai ter que fazer essas missões até juntar o dinheiro suficiente, né? Em cada ilha tem missões, níveis de personagens. Cadê tu? Ah, tá. Aí, tipo, a cada um pouquinho de level, você vai indo de ilha. Nesse novo mundo aqui, a última ilha, ela é level 65 e 25. Aqui, aqui. 65 e 25? Aí, mas você precisa de level 700 pra pegar o novo mundo. Outra ilha, eu tenho que ir roubando. Eu me pergunto de você, você ficou usando ela muito rápido. E as missões vão ser mais difíceis, dependendo do level que eu tenho. E a ilha que eu encontre. Acho que eu vi, 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 vi. Se você não consegue puxar missões, você não consegue puxar missões. Então, dentro de um, tipo, cada missão, pode ter um level. Aqui, aqui, aqui. Cada missão tem uma quantidade de level. É, pra você poder comprar ela. E a ilha é a mesma coisa. Dependendo do level que você tem, você libera uma ilha. É, exatamente. E você precisa fazer bastante missão pra conseguir o dinheiro, que é o objetivo principal pra você conseguir uma fruta ou equipamentos. É, todas as ilhas tem chance de spawnar uma fruta, entendeu? Tem. É, mas raramente spawna. Raramente spawna. Aí eu posso pegar essa fruta pra mim, se eu achar? Pode. Mas você tem que ver primeiro. Porque talvez você pode ficar pegando uma mais fraca que a sua. Aí se você comer ela, por engano, você vai ficar atrapalhando o seu jogo. Tem uma coisa muito importante aqui nesse jogo. Qual? As frutas. Tem três tipos de frutas. Elementais. Fruta zoã. E fruta paramécia. Essas frutas têm qualidade diferente. Por exemplo, a elemental, ela, tipo, quando um cara me bate, ele não me dá tanto. Mas, tipo, você precisa ser level maior que esse personagem. Que esse... Ele não te levado, causa dano. Tipo, por exemplo, não adianta você ser um level mais alto ainda. Porque você ainda vai ter uma vez. Tem que ter um... Entre 4 a 5 levels mais alto que ele. Tem que ter 5 a 4. 10, algumas é 5, aí se depende. E as outras frutas, como é que funciona? Ó, vem aqui, PG. Deixa eu mostrar uma coisa. Cadê tu? Achei tu aqui. Aqui, PG. Calma aí. Aqui, tu aqui, ó. Peraí. Aqui, PG. Aqui. Pra você mostrar pro pessoal, você consegue ver todas as frutas do jogo. Às vezes, essas frutas vem pra loja. Mas é bem difícil. Consigo ver todas as frutas que tem? Tem que colocar continuar? Aí tem as frutas. Fruta natural é a que você dá bastante dano, geralmente, mas é ruim. A elemental e a besta são as melhores que tem, na sua opinião. Elemental. Porque a elemental são as que mais tem poderes. Mais fortes. Sim, tem mais... Sim, é isso. Mas as bestas, você consegue virar a besta, entendeu? Tipo, se você pegar uma dragão, você consegue virar um dragão. Entendi. Se você pegar uma fênix, você consegue virar uma fênix. Só que, tipo assim, você não consegue virar diretamente. Por exemplo, a dragão... Você ainda tem que liberar aquele poder, entendeu? Tipo, ali tem, tipo, os pontos. Ali, por exemplo, tem uma explosão de fogo. Aí ela custa 95. Tipo, de leve, eu vou 95. Aí eu tenho que upar minha fruta lutando com ela até dar 95 pra me liberar aquele poder. Entendi. Eu consigo comprar a fruta. Tenho que juntar o dinheiro, compro a fruta. Após eu comprar a fruta, eu tenho que estar upando ela até chegar o nível adequado pra me liberar os poderes. Uma coisa de iniciante, uma coisa de iniciante também que todo mundo acha... Tipo, se você pegar a fruta e upar ela, todo mundo acha que se você pegar outra, você ainda vai continuar com leve. Mas não é assim. Se você pegar, por exemplo, a magma, aí você vai upar ela, tem um máximo. Mas se você pegar outra fruta, você vai começar tudo do zero se você pegar outra fruta, entendeu? Não, entendi. É como que eu faço pra mim continuar com leve? Não tem nenhuma maneira. Quando eu pegar outra fruta... Não tem nenhuma maneira. Se você pegar, tipo, eu tô com a Fênix, eu tô com o level máximo na Fênix. Se eu pegar uma Drago, eu vou começar do zero, entendeu? Não tá. Bem básico isso. Começa tudo do zero. Cadê você, cão? Eu te achei. Tá. Não, é tu não, peraí. Tô no level 8 atualmente. Ai, é tudo. Recurito. Qual é o level mais ou menos que você sozinho consegue uma fruta? Tipo assim, até quanto você acha mais ou menos de... Eu acho que você... Até o level 40, entre os 15. Até você conseguir vir aqui na Ilha do Macaco. Fiquei aqui na Ilha do Macaco. Não, a Ilha do Macaco... Não, a Ilha do Macaco... Não, você tá com o level... Eu tô com o level 8. Então, pega o level 10. Você pegou a missão pra você ganhar mais level? Não, eu troquei a missão. Tinha matar bandido e matar outra criatura. Não, vai pegando o level 10 aí. Ah, tá, peraí. Eu vou tentar pular em cima dele, peraí. Tá pronto? Ah, lembrando, PG. Tem algumas frutas... Tem que bater em cima. Tem que relar. Tem frutas que, tipo, voam. Tem que relar no verde. Tem frutas que voam. É, e umas que vem aqui. Olha aqui no mar. Eu tô em pé. Eu tô indo. Mas você anda em cima da água. E lembrando, quando você é usuário de fruta, se você entrar na água, você morre. Automaticamente. E volta aqui, ó. Não, não automaticamente, mas você toma muito dano. Tá. Pra quem tá começando e, tipo assim, tá começando jogando sozinho, o que vocês recomendam? Mano, junto... Ah, mano. Você pode tentar pegar uma fumaça, uma fruta da fumaça, porque você vai ficar imortal para bichos, tá ligado? Os bichos. Tipo, não é tão difícil pegar essa fruta. Você pode roletar, que é o que eu comeu para roletar, tá ligado? Uma fruta. E, tipo, se você tiver sorte, você pode pegar uma fruta, tipo, a melhor do jogo ou a pior. Calma, tá calculando mais. Não compensa você pegar uma espada, né? Não, uma espada você pode pegar, porque a fruta é... Mas uma fruta, entendeu? Tipo, até você pegar uma fruta, você pode estar usando a espada. Por exemplo, eu mesmo, eu consegui pegar minha primeira fruta usando a espada. Eu consegui. Cadê? Se você for com esses dois NPCs, você pode aqui, você pode pegar um barco. Como é que eu entro aí? Eu vou pegar um super barco. Tá, pega aí. Então, é, eu vou pegar um barco. Falta botão, falta algum barco. Posso entrar? Como é que eu entro, Kiko? Como é que eu entro aqui? Ah, tem que pular, legal. Vai, vai, dirige aí. Tem double jump também. Ó, tá vendo naquela ilha ali? Cadê? De floresta. Tô. A primeira coisa que eu quis fazer é setar spawn ponte na ilha que você quer. Entendeu? Como eu dou spawn ponte? Ih, caí no marco. Não, pula. Entrei de novo. Se você tivesse como usar a fruta, você ia morrer. É, se você cair, por exemplo, ó. Se você entrar dentro da água usando uma fruta, você mora. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. E aqui dá bastante. E aqui dá muito dano, viu? Isso. Toda ilha tem esse NPC aqui. E é perto do pier. Entendeu? É, você clica nele. É, clica nele e fala com ele. Onde tem os botões pra abrir o negócio pra pegar a tocha? A tocha? É o lugar que vai pegar a sua primeira fruta. Eu vou comprar pra você. Ah, eu soltava. A fruta leve é um preço diferente, entendeu? Mano. Então, pra quem é iniciante, você pode comprar uma fruta. Uma fruta boa. Não, eu fiz uma droga, mano. Ó, veio a Chup. A Chup é boa porque ela é logueia. Então, já vai te ajudar um pouquinho. A Chup é do Luffy? Não, a Chup é do Bug. Bug. Ah, tá. Ah, tá, do Bug. Como que eu pego? Ele meio que estica. Ele meio que estica, só que ele não estica o corpo. Por exemplo, pega aí. Como é que eu pego? Pega aí, só... Passa por cima. Passa por cima. Aí, pronto. Clica na tela. Clica na tela, clica em algum lugar. Clica na primeira opção. É, clica na primeira opção. Beleza. Agora, Pertinho, você não toma mais dano de espada. Então, tipo, se eu te dar uma espadada, você não morre. É, você não morre. Você é imortal agora. Agora, você tem alguns poderes. Usa o seu primeiro poder. Eu tô apertando o doido aqui, mano. Não tô fazendo nada aqui, ó. Não, não, não. Clica em cima da sua fruta. Clica em cima da sua fruta. Aí, olha lá no cantinho. Lá tem a lista dos seus poderes. E lá tem meio lá com a letra. Pra você selecionar. Tipo, Z, X, C, V, I. Ah, entendi. Z. Entendeu? É, tenta... Aí, ó. Aí, viu? Aí, teu poder. Vai, usa de novo. Aí, ele tem um tempo de carregar. Aí, você usa de novo. Tá meio que meio o braço. É. Agora, agora você vai tentando matar os macacos que ficam aqui em volta. Vem aqui, vamos testar uma coisa. Oi. Vem aqui, me segue. Vem aqui, calma. Opa, tô aqui, ó. Tá me vendo? Tenta matar... Ó, tenta bater nesse meu macaco aqui. Coloca aqui, adianta. Coloca aqui, adianta. Ah, sim, ô. Eles são fáceis. É aquele dedo não fornece. Foge, 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 foge. Nós tem, ó. Por exemplo, o macaco com o seu nível, ele é bem forte. Ah. Então, vem aqui. Vem aqui, me segue. Pera aí. Vem nesse adventure aqui, adventure. Aí, você clica nele. Agora, você vai selecionar o primeiro. Que é a tua primeira missão, que são os macacos. Confirmar. Aí, você aperta confirmar, depois disso. Aí, pronto. Agora, é só matar o bichinho. Agora, você vai... Aqui em volta, tem esses macacos aqui, ó. Aí, você vai pegar e vai tá matando eles. Olha pra... Ô, Gui, vem aqui, vem aqui, vem aqui, Gui. Ah, o haki. É, então. Pra você pegar esse aqui, você precisa de 25 mil. Ele aumenta. Acho que é em... Olha. ...dano. Hã? Morri. Olha pra esse aqui. Tipo, o haki, quanto mais você usa o haki, mais ele evolui. Entendeu? Entendi. Tô aqui. Então, eu preciso de 25 mil? Então, vai ser difícil eu conseguir, eu só tenho mil. Calma, calma, calma aí. Ó, tem um cara gerando fruta aqui, se ele gerar uma boa pra você. Eu... Ai, tipo, vai dando uma albada aqui. Mas tu entra aqui, doido. O seu combate. Mas o meu é assim, ó. Ele só tem que escolher aqui. Olha que cara de dogue, mano. Cara chato. Por exemplo. A fruta. A minha fruta é do gelo. Olha o que ela faz. Ela faz isso aqui. É do gelo. Isso aqui. Mas eu sou usuário de fruta. Oh, de espada. Então, essa aqui é a minha espada. Ela dá 600 de dano por ataque. E eu usei esse ataque aqui, ó. Meu Deus. Tem muita coisa. Então, tipo, eu tenho um estilo meio que raio, tá ligado? Você percebe que muito ataque que eu solto um raiozão? Entendi. Então, sempre o bom... Pra mim, o par aqui nas estatísticas. O bom é fruta e corpo a corpo. É. Não, mas defesa mesmo por tempo. No seu level. Tipo, no seu level e no... Como você tá fazendo de baixo. Toma, eu já estou de novo. O melhor que você tá fazendo é usando o corpo a corpo e a fruta. Porque como você tem um poder de cada, você junta um poder de cada e junta em um só. Fazendo combo, entendeu? Aí você segura em... Você seleciona uma, usa o poder de uma e muda pra outra e usa da outra. Aí você vai tá fazendo combo. Já que a gente agora tem uma tripulação, você pode chamar o pessoal aí que tá assistindo o vídeo pra participar. Tá bom, pessoal. Quem quiser entrar, comente aí que nós vai estar adicionando aqui. Só fala seu nome aí. Que vai... Eu vou adicionar. Fala aí o meu nick aí pra eles. Vou adicionar. Qual é o seu nick mesmo? É o King. Aqui, ó. O nick do King aqui, galera. Esse nick aqui. Kings. Barra. Trezentos. Três mil. Trinta e um mil. Zero quatro. É, trinta e um. Deixa eu ver. Aí, tipo, quem me adicionar lá, eu vou estar adicionando aqui. Tá, uma das recomendações, caso vocês queiram, é usar a espada. Qual a espada que você utilizou que facilitou esse objetivo? Olha, vou te falar, mas no velho mundo aqui... Ela fica nem esse. Não tem... Não sei atancar muito. Só a pole. E é a minha aqui, ó. Deixa eu te mostrar. Cadê tu, PG? Eu demorei um dia pra pegar a minha primeira fruta. Cadê o... Quantas horas você tá viogando? Quantas horas você ficou jogando? De duas em duas horas. É de duas em duas horas. Tipo, eu jogava duas horas, eu mudava de anime, eu mudava de game e depois eu cortava. Tô aqui em cima. Ah, por exemplo... Ok, PG. Essa aqui tem também... Ah, uma coisa muito importante. Cadê o Kao? Minhas frutas... É... Awakening. Porque, tipo, no novo mundo, você consegue upar sua fruta pra um novo mundo. Tipo, evoluir um pokémon. Que ganha novos ataques, dá muito mais dano e, tipo... Ó, as espadas boas aqui no velho mundo, que é onde a gente tá, são o Polo, que é aqui que eu tenho, e a Cyber V2. Mas, tipo... A Cyber V2 você precisa de level 200. O Poli é meio que, tipo, é o penúltimo boss do jogo. E também, tipo, tem uma chance de dropar essas duas espadas. Então, mano, você vai ter que batalhar aí. Tem que pegar o level alto. Tipo, quando você pegar no level 100 ou 200, eu te ajudo a pegar uma espada muito boa. Tá. E também tem os códigos de double XP. Se você quiser deixar aí na descrição, eu te mando todos. Tá, beleza, você me manda. E pra que que servem esses códigos? Pra você ganhar double XP por 20, 15 minutos. Ó, porque no começo eu não recomendo muito. Porque depois você vai demorar muito pra upar no final. Então, o que eu recomendo é usar só uns 3 agora, pra você pegar level 100, 200. E o resto você guarda pra futuros, frutos do, futuras ilhas, tá ligado? Entendi. É. Entendi. Aqui, você vai upando aí, e tudo isso. É bem básico, não tem nada super complicado, é bem básico. Tem 3 frutas, as melhores pro início e confirmadas, tá ligado? Quais? São a Light, não, são 4, na verdade. Então, é a Light, a Flame, a Ice e a Fruta da Fumaça. São essas 4 que são as melhores pro início. No caso de você pegar a Fruta da Fumaça, você perguntar pra alguém qual o nome, é... Pelo que eu me lembro... Ah, não vou lembrar o nome dela. Deixa eu mandar a minha irmã. Eu acho que é Moco Moco. É Moco Moco. Então, é... É Moco Moco no Ninho. É Moco Moco no Ninho. Consegue abrir aí, ou... Eu vou girar aqui agora. O que que é isso? Muito bobo. A do Fumaça? Eu acho que é a Gelo, eu acho que é a Gelo, eu acho que é a Magma, né? Não, não. Não, é... Então, mano, a Ice, você tá muito bem, PG, é a mesma que eu uso. Ela é muito boa pro começo. Vou dropar aqui pro céu. Beleza. Aí, toma. E não é muito difícil de vir. Aí, come ela. Ela custa 350 mil na loja. E, PG, deixa eu mostrar uma coisa. Agora tem o poder de gelo. Vem aqui, me segue. É mesmo que a espada de gelo, legal. Não, muito legal. E, tipo, eu não preciso pra espada, eu preciso pra fruta. A espada é o Z. Você tem... Opa, top, hein? Vem aqui, PG. Uma coisa muito da hora da fruta é o seguinte. Vem aqui, me segue. Pula na água. A Ice, ela congela a água. Não, eu perdi andar sobre a água. Isso é só. Bora, PG. Bora, PG. Bora passear. Eu vou seguir os três. Ah, e também, essa aqui é uma das melhores frutas pra combo. Sabe por quê? Por quê? Porque ela congela o adversário. É. Daí, como a Dog também. A Dog também congela o adversário. As melhores frutas pra PVP, sabe? Que congela. Pra boss também congela. Você congela e consegue atacar de longe. Então, mano, você tá com uma das melhores frutas pra PVP, pra espadachim. E pra farm. E pra farm de boss. Por que você tá mandando pra ele? Calma aí, rapidinho. Deixa ele só encostar em você. Só deixa ele encostar em você. Aí, ó. Aí, ó. Não, tá aumentando minha vida. Então, você não tá aumentando sua vida. Não, você não tá aumentando sua vida. É porque você, como você é mais forte que ele, você não tá mandando pra ele. É como se ele atravessasse você. Vem comigo, PG. Vem cá comigo, rapidinho. E esses baú? Pra que servem esses baú que aparecem? É dinheiro. Toda linha é esse baú. Vem cá, PG. Vem cá, rapidinho, PG. Oi. Olha, vem cá comigo aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Tá vendo esse macaco aqui? Tô. Eu sou level 68 e ele é level 14. Ele não me dá dano, ó. Tá vendo? Ele atravessa meu corpo, ó. Então, tipo assim, como você é muito, você é level mais alto que ele. Mas se ele for, tipo, um level mais alto que eu sei, ele não te dá dano. Só que você precisa ser 4 ou 5 levels mais alto que ele. Então, uma outra dica pra quem quer conseguir dinheiro. Aí, como você viu. Ah. Que level que você tá? Level 14. É. E eles são 14 também, praticamente. Ó, um fênix ali. Então, uma outra maneira de você conseguir dinheiro aqui, não é tão fácil, mas é você achando baús, né? Outra coisa, matando bós, bós, geralmente dá muito dinheiro. Um jeito muito bom pra farmar é na ilha da neve e matando yeti. Porque o yeti é um bós lá e é muito fácil matar. Cadê o churro? Você já matou? Matei. Você ganha o que? A fruta ou alguma coisa dele? Ele dá a espada dele. Ah, ele dropa a saber, que é uma das melhores espadas aqui do velho mundo. Uma das melhores o que? Espada? Espada? É a melhor espada do velho mundo, por aí. Ela é muito boa. E aí, PG? Não tem muito segredo, agora é o pá. E mostrando, tem muita coisa pelo caminho ainda, né? E PG, mano, eu te dei uma ajuda, mano. Eu te dei uma ajuda que quase ninguém tem, que é que eu te dei uma fruta muito forte pra o pá, mano. É, é uma coisa que muita gente vai ter dificuldade. Eu te dei uma ice. E tipo assim, a ice, como você, tipo, às vezes você quiser comprar um barco, você ainda consegue usar, você ainda consegue passar por cima da água, mano. Eu tive uma ideia, PG, que tava... E eu, eu, eu me responsabilizo disso, tipo, pros inscritos, eu vou tentar umas cinco frutas boas, e vou dar pros inscritos, mano, se você quiser. Tá, pode ser, então. Tá, vamos fazer o seguinte. Os cinco primeiros que foram iniciantes... Vai fazer uma live. Os cinco primeiros que foram iniciantes, tem que comentar, né? Nesse vídeo. Vão ganhar uma fruta de graça. Sim. Tá, mas tem que ser os iniciantes que já joga, quem já joga, não. É, quem já joga, não, não vai tá podendo participar, hein. É só do level 14 pra cima, hein. Não, 14 pra baixo. É, do level 14 pra baixo. Não, não, também não. Pode ser do level 200 pra baixo. Não, mas 200 pra baixo, tem gente que tem dragon 200 pra baixo, mano. Ah, mas a dragon é horrível 200 pra baixo. Acho que no baú, vai. Bati no baú. Vamos fazer assim, então. No sábado, PG. Você vai fazer live no sábado? Vou. Faz uma live de frutas e todo mundo comprou uma fruta pra live. Entendeu? Eu vou tentar ajudar três, duas. Aí o pessoal tá lá e pega, tá ligado? É isso o vídeo de hoje. Espero poder ter ajudado vocês aí que estão iniciando nesse daqui. Eu também sou iniciante, então ainda tenho muita coisa pela frente ainda. Muitas coisas pra fazer. Se der um feedback bom, se o pessoal gostar, nós continuam trazendo vídeo dessa série, galera. Mas depende de vocês. Eu vou pôr uma meta básica aqui de likes. Uns 150 likes, galera. Se conseguir bater essa meta, nós trazemos outros vídeos desse. Ensinando dicas importantes pra quem tá iniciando. Ou pra quem já é pró e muito mais, tá? Falou, galera. E até o próximo vídeo.